Música Alô, papai? Oi, Laurinha, bom dia, filha Vamos passear no chão com o papai hoje? Opa, então eu vou me arrumar Então se arruma aí, filha Que eu tô onde te buscar, tá bom? Um beijo Então, cara, um beijo, tchau Mua Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, pessoal? O que você acha do meu mundo? Uau! O que você acha do meu mundo? O que você acha do meu mundo? O que você acha do meu mundo? Mamãe, 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 olha o que aconteceu com o meu vestido. Mamãe, 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 mamãe... O que você acha do meu vestido? O que você acha do meu vestido? A Laurinha, mamãe, 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 mamãe... Pessoal, mamãe, 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 mamãe... Eu quero levar o amarelo, mamãe, 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 mamãe... Mas você ficou muito linda! Pessoal, o que que falta pra eu me arrumar? Obrigada, obrigada, pessoal! Agora, mamãe, pode me maquiar? Mas é claro, Laurinha! Senta aqui, ó! Eu vou começar, então! É... Vou começar penteando o seu cabelo, então, tá bom? Tá bom! Música Alô? Só um minutinho, tá, Laurinha? Eu já volto, você pode penteando o seu cabelo. Tá. Agora eu vou pegar uma pesquisa. Música Ai, não consigo, pessoal! Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo, pessoal! Laurinha, voltei! Era o papai perguntando se você já estava pronta! Então vamos arrumar rápido! Música Então vamos passar um pouquinho de perfume? Vamos! Agora eu vou espalhar. Música Fete o olho. Música Só mais um pouquinho. Música Uau! Ficou incrível, Laurinha! É mesmo! Uau, pessoal! A Laurinha está uma princesa! É mesmo! Mas para ela virar uma princesa de verdade, o que falta? Um espelho? Ou uma coroa? Música Muito bem, pessoal! Vocês já acercaram! Uma coroa! Música Uau! Você ficou linda! Agora vamos para o meu aniversário? Vamos sim, Laurinha! Música Laurinha, você está uma princesa, minha querida! Me diga uma coisa para você ir para a festa. Qual carro você vai escolher? O rosa ou o amarelo? Música Pessoal, qual carro que combina com a minha roupa? O rosa ou o amarelo? Música Pessoal, vocês já acercaram! Música Pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um super beijo! Mua! Aqui é o próximo vídeo! Quem saquei no Instagram! Participe! Tchau! Bye, bye! Like, like, like! E aí Se inscreva no canal! Tchau, tchau! Oi, Tchau!